Oi meus amores, tudo bem com vocês? Oi Cláudio, olá, tudo bem com vocês que estão entrando? Leonardo, vou esperar o pessoal entrar, Gabriel Augusto, Maria Rosália, oi Maria, tudo bem? Oi Henrique, olha só que legal, tudo bem? Eu tô na Austrália, tô com esse mapa aqui na minha aula, lá um pouquinho sobre propósito de vida. Então eu vou esperar o pessoal entrar um pouquinho, que a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a base do meu trabalho, né? Então assim, vocês estão me ouvindo bem? Alguém me confirma aí como que tá o áudio? Estão me ouvindo bem? Ótimo! Então o que eu quero falar com vocês hoje é sobre esse meu projeto que foca muito no propósito, no propósito de vida das pessoas. E a primeira coisa que eu faço no meu projeto, no meu trabalho, é levantar esse mapa de cada pessoa, porque todas as pessoas estão, vieram para esse plano com um propósito, né? Então quem criou a nossa fonte criadora, que nos trouxe para esse plano, nos trouxe como um propósito, né? E a primeira coisa que precisamos descobrir é se estamos caminhando neste caminho. Então o que começa a acontecer na vida da pessoa que tá fora do propósito? Ela começa a andar em círculos, ela começa a girar em torno de alguma coisa que não flui, ela começa a ter energias pesadas, ela fica cansada, ela faz, 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 o resultado não aparece, né? Então esse é um mapa de nascimento, todo mundo tem esse mapa, né? Que mostra exatamente os pontos que a pessoa veio trabalhar. Então esses pontos vermelhos normalmente são os pontos que a pessoa veio trabalhar, né? E depois desse propósito, a gente se pergunta, imagine se as cores, se cada cor que existe no mundo que foi criada, se ela não quisesse ser ela, ela fala assim, não, eu sou amarelo, mas eu queria saber como seria ser diferente. Olha a bagunça, o desarranjo que não seria isso. Então assim, quando a gente olha para as coisas que são o que são, entendeu? Uma flor, ela aceita que ela veio para ser aquela flor, entendeu? Ela não fica questionando, eu quero ser violeta e eu nasci rosa. Não. Ela segue o padrão que ela foi designada a ser. Por isso que as coisas fluem na natureza e no universo, tudo que não depende do homem, tudo que não depende de um pensamento, as coisas evoluem naturalmente, né? Então, quando a gente faz esse mapa, a gente mostra para fulano, ó, isso que você está rejeitando é o que você deveria estar fazendo. Por quê? Com menos esforço, você iria expor o seu talento, seu dom, você iria se sentir pleno no seu centro e você teria a vida assim como você deveria viver. Então assim, o que criou? O que a sociedade criou? A sociedade criou, deu um passo errado de que é uma coisa, porque todos somos uma essência e estamos tentando ser outra e por isso o caos está tomado, né? Então, hoje eu trouxe esse modelinho desse mapa para mostrar para vocês. Então, esse é o primeiro passo do processo que eu faço e também a responder um questionário, um formulário que tem lá que a gente consegue ver o nível de consciência das pessoas. Eu sei que falar de consciência, falar de pensamento, falar sobre seres humanos, às vezes é muito profundo, as pessoas até nem tem tempo para escutar isso porque elas estão tão ali atarefadas ali no seu mundinho que elas criaram que elas não conseguem nem entender. Então, quando a gente fala nível de consciência é que cada pessoa criou dentro de si, na sua realidade, um mundo que ela acha que é daquele jeito. Então, se eu pegasse aqui todos vocês e cada um descrevesse para mim, fizesse uma descrição do mundo, como o mundo é para você? Eu tenho certeza que não teria uma descrição igual à outra. Todas seriam diferentes. E quando a gente faz esse tipo de análise aqui, a gente descobre que a pessoa, o mundo dela se comporta de acordo com o que ela acredita. É como se o pensamento fosse uma coisa desnecessária, que a gente está acumulando alguma coisa que a gente acha que está ali, que é nosso, mas que, na verdade, só nos limita. Então, assim, o pensamento é composto de conhecimento e esse conhecimento armazena na memória. E essa memória joga para fora como se fosse materialização do que está lá dentro. Então, aí é a base de onde tudo se balança. Então, a pessoa começou a viver a vida dela seguindo o padrão do vizinho, seguindo o padrão da sociedade, seguindo o padrão do jornal. Só que ela se esqueceu ou nunca se perguntou o que teria pós, o que seria mais, né? Ou o que seria menos, o que seria eu ser apenas eu, a minha essência. Então, o meu trabalho começa, eu faço esse mapa para a pessoa e mostro. Olha, você nasceu com pontos aqui, 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 que foram desafios. Eu não falo problemas, porque tudo é desafios. E esses desafios precisam ser ajustados. Então, para criar um ponto azul e para você ver que nesse campo a pessoa veio varrendo todas as experiências e ela veio soltando mapas e partes sem resolver para cá. Ou, às vezes, ela nunca viveu isso daqui. Ou ela nunca viveu ou ela limpou. Então, é importante a gente saber que o sol, os planetas, tudo isso mostra de onde você veio, o que você veio fazer, tem essa influência total aí no seu nascimento. E depois, a gente mostra, olha, então agora vamos achar um jeito, um caminho de você seguir o seu propósito. Porque daí, você vai estar feliz, que é a primeira coisa, que as pessoas não estão. Então, a maioria estão correndo atrás do rabo ali, andando em círculos, repetindo relacionamentos, repetindo vida, repetindo problemas. Isso foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu posso falar com propriedade, porque meus últimos cinco anos foram todos para essa busca do zero. De não ser o que não vim para ser. Então, eu testei tudo e descartei tudo o que não era para ser e peguei só o que eu vim para ser. Entende? Então, é esse caminho de volta para a essência que o meu projeto, que eu vou deixar um printzinho para vocês, para vocês seguirem lá. Eu vou começar a postar aqui um livro, que todos os dias eu vou postar um capítulo, provavelmente. E a gente vai fazer comentário sobre esse livro. Então, os meus próximos cem posts vai ser um livro, um audiobook, em português, que é a base do meu trabalho. Então, eu peço que vocês assistam, todos os dias, tenha esse compromisso, vai ser ali dez minutinhos, todo dia, de ouvir esse audiolivro. E quem tiver interesse de comprar esse livro também, de ter em mãos, eu vou deixar um link para vocês. E vocês podem adquirir o livro também. Mas, só para vocês entenderem que isso não é nada de religião, não é política, não é nada ritualístico, tá? Não é nada espiritismo, não é nada fora da realidade que a gente vive. A gente vive num mundo físico e a gente vai falar sobre as realidades que a gente veio fazer aqui. A gente tem uma essência, que é a nossa alma, e isso é impossível de negar. Todos nós temos, né? E a gente vai voltar para essa essência. Por quê? Porque é exatamente a questão que as pessoas estão vivendo, e elas estão vivendo nem sabem para quê. Tá? Vivendo para pagar as contas, como diz a maioria, né? E isso não foi o que você veio fazer aqui. Eu tenho certeza que se fosse para isso, você não teria sido criado. Então, para quem estiver sentindo aquele vazio interior, aquele domingo que machuca, que dói, tá? Que estiver buscando um entusiasmo aí para viver, uma alegria, uma resposta, ou às vezes sua vida está até ok, mas você quer acompanhar esse trabalho, você é muito bem-vindo. Meu nome é Fernanda, eu estou de frente para um projeto novo, que o nome é Apare, que é justamente um nome que corresponde ao infinito, tá? E que vai tratar essa base. No começo a gente estava tratando relacionamentos, estava tratando o amor, mas a gente não tem como a gente se amar ao próximo se a gente não se ama. Então a base é a base, né? Então a gente voltou para a base, esse projeto voltou ali para as raízes do seu nascimento, ali para saber nasci e agora, o que eu faço da vida? Nunca é tarde, tá? Ninguém estava no caminho errado e ninguém está no caminho errado. O momento certo que você vê esse áudio vai ser o momento certo, então não tem nada errado, não tem nada fora do lugar, tudo está. E o que a gente vai fazer agora é, eu vou compartilhar com vocês o que mudou a minha vida, o que transformou a minha vida, na verdade transformou não, que eu removi da minha vida e voltei para ser quem eu deveria ter sido. Eu era a cor amarela que resolveu ser amarela com pontinhas azuis, verdes, laranjadas, e aí saiu do foco. Agora eu voltei para a corzinha amarela de novo. Então, na verdade, esse processo, esse meu trabalho, não é que você acumule mais coisas, e sim que você volte para a sua essência, que você delete tudo que não é seu. Porque, na verdade, a fonte, ela tem toda a informação, e quando a gente limpa o seu subconsciente, quando a gente limpa você de toda essa ladainha que você criou e que é a resposta do seu mundo, porque o seu mundo, o universo, ele é um servo. Então, se você criou um mundo que você fala, não, no meu mundo só tem problemas, as pessoas brigam por dinheiro, as pessoas são egoístas, entendeu? Dinheiro é tudo, é exatamente isso que o seu mundo precisa refletir. Então, o seu mundo interior, o que ele acredita ali na sua cabecinha, a bagagenzinha que você colocou, o mundo externo, ele é obrigado a refletir para você, a criar. Então, olha que grandiosidade isso. Então, o que você tem dentro, o mundo externo só te prova que é exatamente como você tem. Então, só mudando dentro que você muda fora. Então, eu não estou aqui para mudar ninguém, eu estou aqui para você voltar para a essência, porque quando você está na sua essência, você é você. E não tem competição, não tem briga, não tem um mundinho separado, todos somos um, e você faz o seu trabalho e tem lugar para todo mundo fazer o seu trabalho. Imagina se todas as pessoas estivessem fazendo o trabalhinho delas, se estivessem cumprindo a missão delas. Não teria essas guerras que a gente está tendo, não teria esse desacordo de informação. Todo mundo estaria ali no seu quadradinho, cada um, um, dois, três, todo mundo no seu ponto. Então, assim, é esse ajuste que essa nova tecnologia está trazendo, né? Então, eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, meus próximos posts aí vai ser esse livro, que já está lá no meu YouTube, que eu vou deixar aqui o link, se alguém já quiser começar a ouvir lá no YouTube hoje, vai estar disponível. E eu vou colocar esse livro agora, porque é a base do meu trabalho. Este livro é a base do meu trabalho, e em cima dele eu criei, eu removi todos os meus limites, eu removi todas as minhas crenças, eu removi todas as barreiras que me impediam de ser quem eu vim para ser. Então, eu acho que vai ajudar bastante vocês, não tem nada a ver de religião, não tem nada a ver de espiritualidade, não é nada místico, não é nada, sabe? É pura verdade. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu queria só falar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu desejo que vocês tenham uma semana gloriosa. E se você quiser fazer parte desse trabalho, conhecer um pouquinho mais sobre a sua verdade, sobre o que você é, quem você é, para onde você vai, de onde você veio, vamos começar fazendo esse mapa, e depois a gente segue para o próximo processo, que eu passo diferente para todas as pessoas, porque cada um tem um propósito. Então, eu vou te ajudar a te entrar no seu foco, vou te ajudar a trabalhar em alguma coisa que esteja dentro do seu propósito. Às vezes, até no nosso projeto e alguma coisa, sempre tem. Então, a gente sempre acha uma saída para a pessoa atuar onde ela veio atuar. Então, é isso, gente. Eu amo vocês. Gratidão profunda. E me acompanhe nos próximos vídeos que eu vou postar do IGTV. Vão ser 100 posts, que inicialmente eu vou deixar na minha área de trabalho ali, na timeline, mas depois ele vai ficar só no IGTV. Então, se você não está lá no meu IGTV, corre lá, e a gente vai começar isso agora. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Gratidão eterna e profunda por estarem aqui. Um beijo no coração para todos vocês. Conte, todas as pessoas aqui, a Maria, todas as pessoas que eu vi que estavam presentes, Anderson, Ignacio, Marcos, Breno, Lilian, Kelvin, Kili, Simone, Jimmy, Alexander, Michelle, Babi, todas as pessoas, Abílio, todas as pessoas que estão aqui, Michelle, William, todas as pessoas, vocês são muito especiais e vocês estão aqui por algum motivo. Então, vamos colocar foco agora no que vale a pena ser vivido, né? Jogar fora tudo o que já não deu certo e todas as velhas crenças, tudo esse ciclo que foi criado e abrir para o novo, porque o novo sempre tem o melhor que a gente nunca imaginou e que a gente está lutando ali, quebrando a cara numa coisa, sendo que do outro lado está o caminho certo e fácil e sem pressão e sem nada, porque quando você está no seu propósito as coisas já estão organizadas pelo próprio universo, assim como a natureza e tudo o que acontece aí fora sem você ter que pôr a mão, você também deveria ser assim a sua vida, mas você resolveu tomar conta sozinha e aí o negócio bagunçou, ok? Beijo, 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 amo vocês de todo o meu coração, agradeço profundamente vocês estarem aqui comigo sempre e é isso. Beijo, beijo, beijo. beijo, 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 beijo,